Tá gravando. Olha que lindo o coelhinho. Puxa vida, hein? Que fofo, né, Lúcia? Olha. Ele é o filhotinho desse aqui? É o filhotinho dessa aqui, ó. Tá vendo? E o pai, tá onde, Lúcia? Aqui de coelho. Peraí, Lúcia. Olha de coelho, gente. Vou mostrar o filhotinho. Essa aqui é a fé. Essa aqui tá com oito. Oito filhotes. E essa aqui tá com nove. Olha, essa aqui tá com nove filhotes, gente. Olha. Nossa, que coisa mais fofa. Deixa eu gravar com a mamãe. Peraí, Lúcia. Nossa senhora, filhotinho. Como que é o nome desse aqui mesmo? Coelho. É coelho? Não, é... Ah, não. Esse não é lembre, não. É o coelho mesmo? É o coelho mesmo. Nossa, gente. É o filhotinho, olha. Tem nove aí. Tem nove? A mamãe aqui, ó. Toda felizada. Ela chegou perto, ó. Chegou perto com medo de os filhotes serem ameaçados, ó. Deixa eu puxar aqui um zoom, Lúcia. Olha lá, ó. Tá vendo? A mamãe vigiando, ó. Ele nasceu quando, você sabe? Essas aí... Ó, a mamãe... Tem um... Ó, a mamãe vigiando, ó. Acho que o máximo que tem uns dez dias que tem. Tem uns dez dias? Isso. Olha lá. Olha que coisas mais lindas. Né? Se colocar a mão, acho que ele até ataca, né, Lúcia? A mãe desse é brava. Olha. Oi! Tô indo. Olha. Que coisa mais linda. Deixa eu chegar pertinho, Lúcia. Porque o segredo da... É o jeito da filmagem. Olha lá, gente. Tudo filhotinho. Olha lá. Aqui você sabe definir qual que é macho, qual que é fêmea, Lúcia? Só daqui uns dias. Só daqui uns dias? É. Só daqui uns dois dias. Gente do céu, que coisa... Olha a natureza. Oi. Olha lá, esse aqui. Morreu algum, Lúcia? Não, né? Não.